Este menu foi preparado tendo em conta os escritores, foi colocado um desafio da parte da Câmara Municipal que eu aproveito para agradecer e que nos colocou este desafio de fazermos um menu que tivesse em conta os gostos dos escritores que são convidados e por isso demos também o nome de escritaria ao menu. Este menu, além de nós tentarmos sempre colocar os produtos que os escritores gostam, também tivemos o cuidado então de colocar os produtos da terra juntamente com os gostos do próprio escritor. Foi um desafio que nos foi colocado pela Câmara e pela Penafiela Ativa, a Penafiela Ativa aceitou o desafio e que nós fomos preparando com todo o gosto. Eu gostava que me caracterizasse cada um dos pratos, desde o prato da entrada até à sobremesa e me falasse um bocadinho de cada um deles. Ora, o primeiro prato que nós fizemos foi um creme de cogumelos de tortulho e castanhas, que são, os cogumelos são típicos aqui desta zona, temos as castanhas também do outono, que ligam bem e depois confitámos uma perdiz que foi em cima do creme e que toda a gente que provou adorou. Depois a seguir tivemos um prato de bacalhau em que aproveitámos a broa de milho também daqui do Conselho, confitámos o bacalhau e servimos o bacalhau juntamente com os grelos e o grão de bico dentro da própria broa. Depois servimos um sorvete de vinho tinto com vinho daqui da região e que foi preparado uma base creme inglês com uma redução de vinho tinto e que depois nos deu o sorvete e a seguir preparámos uma carne. A carne foi o cabrito que é típico daqui e que toda a gente normalmente adora. Nós quisemos dar-lhe um gosto diferente e quisemos-lhe dar um aspecto diferente, então fizemos um folhadinho com o cabrito e servimos-o com arroz malandrinho de safrão e miúdos do próprio cabrito. A sobremesa, que é a nossa cocluche, foi inventada pelos nossos meninos da turma, pela turma do terceiro ano de cozinha. É um pudim de pão podre que é típico daqui da zona de Penafiel e nós inventámos uma receita com ele e que está delicioso e toda a gente vai adorar com certeza. Este menu vai estar à venda em alguns restaurantes da cidade. Como é que foi feito o trabalho e coordenado o trabalho com os chefes desses mesmos restaurantes? Ora, nós inicialmente fizemos o menu, tendo em conta todos estes fatores. Depois eu preparei fichas técnicas, disponibilizámos as fichas técnicas a todos os restaurantes para que os cozinheiros e os chefes de cozinha pudessem seguir o nosso menu de acordo com aquilo que nós tínhamos planeado e depois convidámos todos eles para virem aqui à escola, à Penafiela Ativa, para provarem o menu e para verem como é que o menu se fazia. Fizemos um show cooking e todos eles participaram e tiveram a oportunidade de ver como é que o menu se prepara. Fizemos um show cooking e todos eles para virem aqui.